DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Pão na buceta, senta e quinta na caceta Tipo Hariel, você quer raridade Vou fazer uma pergunta, termina a VG não vale Vou fazer uma pergunta, termina a VG não vale Canta, 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 canta aqui Vai, vai, canta, canta aqui Vai, vai, canta no meu Pão na buceta, senta e quinta na caceta Pão na buceta, senta e quinta na caceta DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Dancinho tá tocando Pão no cu, pão na buceta, senta e quinta na caceta Tipo Hariel, você quer raridade Tipo Hariel, você quer raridade Vou fazer uma pergunta, termina a VG não vale Vou fazer uma pergunta, termina a VG não vale Canta, 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 canta aqui Vai, vai, canta aqui Vai, vai, canta no meu Pão na buceta, termina a VG não vale Pão na buceta, mano